Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Claro que as senhoras e senhores já sabem, chega às seis horas da tarde nós estamos aqui, exatamente aqui, para tratar de vários direitos que nós temos. Tratamos aqui de direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito imobiliário, direito comercial e direito previdenciário. São esses assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. E por isso que o nosso programa é um programa de utilidade pública, porque ele trata exatamente dos nossos direitos. E para que vocês façam as perguntas, para que vocês tirem as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um desses assuntos que eu tratei aqui, nós já temos lá na tela o endereço para vocês. Vocês podem mandar um e-mail para a gente, vocês podem mandar também um WhatsApp, que são todos os endereços aí, que a gente vai respondendo na medida do possível. O que não foi respondido hoje, certamente será respondido no próximo programa. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Então no próximo programa, na próxima segunda-feira, nós vamos tratar do assunto que você pediu. Tá bem? Se você quiser, tiver alguma dúvida ainda, esse programa é repetido às sete e quinze da manhã. Você pode ouvir, assisti-lo novamente amanhã às sete e quinze. E vocês podem ver esse programa ao vivo também no Facebook. É só acessar o endereço que a gente está colocando aí na tela. Para vocês, podem assistir no Facebook, através do telefone, tablet, computador, qualquer coisa que vocês queiram. Ou então no YouTube, que vocês também podem assistir o nosso consumidor em pauta. Tá bom? Então tá. Hoje nós estamos no dia nove de novembro e nós temos muita coisa para fazer, já que pouca coisa se pode fazer esse ano por causa da pandemia. Mas nós temos muitas perguntas aqui. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui nesse programa, mais uma vez, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar aqui junto com você, Machado Filho, respondendo aos questionamentos aí dos nossos telespectadores cativos, né? Desde 2003. É uma honra estar aqui. É verdade. E o cenário está muito bonito aí, viu, professor? Mudou o cenário um pouco, está mais festivo, mais alegre. Isso, tem. Temos que nos preparar, né, Machado Filho? Tá certo, né? Professor, nós já estamos no dia nove de novembro, a pandemia continua, nós vamos continuar também. Então vamos trabalhando como a gente pode. Graças à equipe da TVE, à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar fazendo o programa. Eu aqui no meu escritório e o senhor aí na sua casa. Então a gente faz um programa tranquilo, absolutamente tranquilo. A primeira pergunta, professor, vem da cidade de Canoas e quem pergunta é a dona Maria. Eu até nem sei se isso é uma pergunta exatamente de direito do consumidor, mas como ela foi feita para nós, eu passo para o senhor. A dona Maria tem um financiamento, na realidade ela tem um leasing de um carro com a última prestação residual bem alta, mais de R$ 7 mil. Como tem o boleto em casa, pergunto se poderia ir pagando em partes. Pagaria R$ 1.500 por mês até atingir o valor total do vencimento do boleto. Será que é possível? Pois devido à pandemia, não sei se terei todo o valor quando chegar na hora de quitar o boleto. E daí, professor? É uma pergunta de direito do consumidor, sim, e das mais importantes, Machado Filho e Maria. O código, ele se preocupa com essas situações lá no artigo 52, parágrafo 2º, está dito assim, e acho que responde a sua pergunta. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, agora preste atenção Maria, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Porque se você tem uma dívida para vencer daqui a seis meses, é óbvio que foi projetado os juros, não é, Maria? E se você quer pagar mesmo ou que parceladamente até lá, você está adiantando. E aqui o código diz totalmente ou parcialmente. Agora, você, eu, no seu lugar, faria contato com o credor, essa financeira, porque é um direito que o código lhe outorga. Então, eles têm que calcular a redução dos juros que foi projetado no pagamento lá, naquela data que você menciona, de R$ 7 mil. É isso que você tem que fazer, tá, Maria? Você tem todo o direito de pagar antes, parceladamente, ou não pode pagar depois. Senão, você vai pagar o juros de mora. Mas antes, você tem redução dos juros e demais encargos. Faça contato com o agente financeiro aí e diga a ele que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 52, parágrafo 2º, lhe assegura esse direito. Beleza de pergunta, Maria. E aí, eu estou vendo que você é uma daquelas pessoas que preocupa-se com as dívidas e quer liquidá-las o mais rapidamente possível. Parabéns pela sua pergunta, minha amiga. O senhor Hamilton mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte, professor Bonato. Foi fazendo financiamento num determinado banco e me disseram que para eu fazer o empréstimo, teria que fazer um seguro de R$ 33,00 por mês, devido à minha idade. Pergunte se sou obrigado a pagar o seguro para o banco, que decide em que seguradora devo fazer o seguro. Não deixa ele escolher, é a seguradora tal. E daí, professor? É. Hamilton, esta é uma questão que é autorizada por lei, porque quando nós ultrapassamos uma determinada idade, nós ingressamos naquela faixa em que temos uma previsão de vida não muito longa. Então, podemos até durar até os 100 anos, mas a média de vida do brasileiro é 75 anos. Então, eles não são obrigados a dar empréstimo, veja bem. E eles vão buscar garantias. E qual é a garantia? Eles não estão fazendo um seguro para você, estão fazendo um seguro que quitará a dívida, não ficará para os seus herdeiros, porque o seguro que você vai pagar, se você faltar, Hamilton, o seguro paga toda a dívida. E não remanesce nada na sua herança, tá bem? Esse é o seguro. Aquela venda casada é quando nós vamos abrir uma conta no banco e nos obriga a fazer o seguro. Aí é venda casada. Mas esse seguro aí, que vai assegurar a liquidação do débito, se nós faltarmos, falecermos, é autorizado por lei. Eu ia lhe recomendar que reclamasse no Banco Central, se fosse venda casada, mas nesse caso não é. Entende? Eu fiz há pouco tempo o empréstimo lá na minha cooperativa, e para não fazer seguro, eu tive que dar garantia. Um seguro que nós temos na Associação do Ministério Público se chama Mútua. Então, não é, o diretor financeiro da Mútua disse que eu estou na Mútua e que se eu falecer recebo tanto, e esse dinheiro serviu de garantia para um pequeno empréstimo que eu fiz, para dar uma arrumadinha na casa da praia. Então, esse não é ilegal. Se fosse legal eu não teria feito, tá, meu? Beleza de pergunta. A próxima pergunta é da dona Regiane. E a dona Regiane era de um seguinte, sofro de periodontite e acabei perdendo alguns dentes. Fui até uma clínica e mandei fazer uma prótese, que não consegui usar porque não me adaptei. Voltei ao consultório e tentei fazer um implante, mas me explicaram que eu não posso colocar implante devido à doença que tenho. Propuseram que eu tirasse todos os dentes e colocasse uma prótese inteira. Não aceitei e gostaria de saber como faço para receber de volta os mil reais que paguei pela prótese que não consigo usar. Será que ela tem direito, professor? Pois eles teriam que ter dito a ela que devido à doença dela poderia não dar certo, não é? Se eles informaram, ela não tem o direito, porque aí ela correu o risco. Ela aceitou o risco. Mas se não informaram, foi ferido o princípio da informação clara e adequada, né, do prestador de serviços. Então eu teria que conhecer essa situação, Regiane. Se eles não informaram, e é dever deles, é direito seu, artigo 6º, inciso 3, mas é dever deles, segundo os artigos 8º, 9º e 10º, de informar clara e adequadamente sobre a prestação de produto ou fornecimento, né, o fornecimento de um produto ou a prestação de serviço. Se não lhe informaram, você tem o direito de receber de volta o que você pagou. Por quê? Porque o serviço foi inadequado, você não consegue usar a prótese, né? Agora, se você assinou um termo dizendo que corria o risco pela sua doença de que não desse certo, aí eles vão se exigir na responsabilidade, tá bem? Eu acho que você não assinou nada, e aí não assinando nada, eles falharam no dever de informar. E aí você tem direito, sim, a receber de volta o que pagou pelo serviço, porque ele foi inadequado. Tá, minha amiga? Oriente-se com um bom profissional, se você não tem condições financeiras, vá na defessoria pública. Eu não lhe recomendo ir no Juizado Especial Cível, antigo Juizado de Pequenas Causas, porque me parece que nesse caso aí vai ter que haver perícia, e o Juizado Especial Cível, ele não foi feito pela sua celeridade para que haja processo com perícia, tá bem? Você teria que entrar na justiça comum. Mas você tem grande chance de ganhar a ação, sim. Tá bem, Rejane? O senhor Jurandir mora na cidade de Sapucaia do Sul. Fui até uma loja comprar um eletrodoméstico, e o vendedor me disse que tinha apenas o do mostruário, mas que estava em perfeitas condições. Acabei comprando, mas quando fui instalar, notei que haviam vários arranhões no aparelho. Voltei até a loja e o mesmo vendedor me disse que não poderia trocar, pois eu havia comprado o último. Claro que só tinha um, só podia comprar o último. Tem que ficar com o aparelho arranhado? É o que pergunto o senhor Jurandir. Jurandir, em tese, não, Jurandir. Agora, veja, nós tínhamos que ter todas as informações. Se ele deram desconto, porque estava no mostruário e, consequentemente, sujeito a pó, sujeito a arranhões, no mostruário. Se ele der um abatimento e está especificado que você comprou do mostruário porque o preço é X e eles me venderam por X menos Y, você não pode reclamar, porque você foi sabedor de que o preço era menor porque era do mostruário. Agora, se não lhe deram essa informação e não lhe disseram também que ele estava com esses arranhões, bom, aí você tem o direito de trocar por outro. Ah, era o último, então me dê o meu dinheiro de volta, porque as três alternativas lá do artigo 18 para o primeiro são a troca do produto por outro. Não é possível o dinheiro de volta. Ou, e aí você poderá escolher, ah, então me dê o abatimento do preço que vocês não me deram. Você que vai escolher, volte lá e peça para falar não com o vendedor que não tem poder de gerenciamento. Gerenciamento, peça para falar quem tem esse poder de gerenciamento e resolver essas questões, que é o gerente. Se não lhe der as explicações condizentes, entra com uma ação judicial contra eles. E continuamos amigos, né, porque aí o júri do especial civil, no caso aí, é que vai dizer se você tem razão ou não. Eu entendo que sim, você tem razão, tá, juradista? Professor Cláudio Borato, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas o senhor sabe que o nosso intervalo aqui é bem rápido. A gente vai e volta logo. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. E eu estou falando aqui com uma das grandes autoridades nesse país de direito do consumidor, que é o professor Cláudio Bonato. É ele quem está respondendo os questionamentos de vocês. O próximo professor vem da cidade de Três Coroas e não é na realidade uma pergunta, é um alerta que a dona Magali está fazendo. Mas eu acho que é importante a gente divulgar isso, porque realmente eu já tomei o conhecimento que tem acontecido muito esse tipo de golpe. Peço que façam um alerta para um golpe envolvendo empréstimos online. O remetente, aliás, o atendente pede uma taxa para depositar o dinheiro e não deposita. Várias amigas minhas já caíram nesse golpe, diz a dona Magali, lá de Três Coroas. O senhor tem o conhecimento de que esse golpe está acontecendo, professor? Mas isso acontece todo ano, Machado Filho. Todo ano. Onde é que já se viu alguém depositar um dinheiro para alguém que não conhece? Onde é que vai cair no ponto do vigário, como se dizia lá no meu tempo, no nosso tempo? Então, não façam isso. Não façam isso. É óbvio que isso é uma arapuca. Ah, deposita mil reais que eu te devolvo destas. Mas o quê? Não tem como. Claro, então toda hora está cheio de casos na polícia. São estelionatários. E o estelionatário só se dá bem quando pegam pessoas que acreditam ainda em histórias da carochinha, não é? Então, não deposite dinheiro na conta de ninguém. Nem de um banco. Porque daqui a pouco eles dizem que são do banco famoso e não são. Os bancos estão toda hora alertando. Caem no conto do vigário e depois o que a polícia vai fazer? Vai tentar prender esse estelionatário. Mas ligeirinho ele está aí aplicando o mesmo golpe. Esse golpe eu conheço há 50 anos, no mínimo. Obrigado, Magalho. Professor, lá em São Gabriel se diz que eles estão vendendo gato por lebre. Ou então estão caindo no conto do vigário, como o senhor disse. E isso é uma verdade, né? Mas Machado Filho, eu fui promotor de uma cidade, não precisa... Me permita não declinar o nome, para não dedificar o santo. E os estelionatários venderam uma máquina de fazer dinheiro. Eles colocaram cédulas novinhas de um real, o dinheiro da época lá, e tiravam a manivela e saltavam a nota nova. Claro que eles botaram ali dentro 20 mil notas de um, ou seja, 20 mil reais. E aí o pessoal se reuniu lá e juntaram, acho que 500 mil reais que eles queriam, 800 mil reais a dinheiro de hoje pela máquina. Compraram a máquina. Daqui a pouco acabou a cédula e começou a sair papel e branco. É o crime perfeito. Quem é que vai reclamar na polícia que comprou a máquina de fazer dinheiro e não faz dinheiro? E compraram a máquina de fazer dinheiro. Você acredita nisso? Pois é. Uma cidade onde eu fui promotor, o delegado que me contou. Crime perfeito. E isso é pior, né, professor? Porque a pessoa não pode nem reclamar, né? Porque ela diz assim, pô, comprou a máquina para fazer dinheiro. Não pode reclamar, como é que vai reclamar? É o crime perfeito, Machado. Então nós temos que parar de acreditar nessas coisas. Isso não existe. Ainda mais hoje em dia aí pela internet, né? Os aproveitadores estão aí de plantão. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que é anônima e que mora na cidade de Gravataí. Ela disse que foi a um supermercado e ao entrar o segurança pediu que ela deixasse a bolsa num guarda-volumes. Aí ela disse que não. Que não deixaria a bolsa num guarda-volumes, que a bolsa ficaria com ela. E o segurança insistiu. Veio o gerente e ela acabou entrando com a bolsa no supermercado. A partir daí, o segurança ficou atrás de mim o tempo todo. Várias amigas minhas passaram pelo mesmo constrangimento e afirmam que essa é uma prática normal naquele estabelecimento. E ela quer saber se ela pode reclamar na justiça, professor. Pode sim. Pode sim, telespectadora anônima. Pode e deve. Vá no Ministério Público, aí na promotoria de justiça, que é quase sempre na casa do Ministério Público, do lado do fórum, próximo do fórum. Você não disse qual é a sua cidade, a Gravataí? Lá no centro de Gravataí tem a promotoria de justiça. Vá lá e reclama no Ministério Público. O Ministério Público tomará providência. Não pode constranger as pessoas, não. A bolsa para as mulheres é um acessório e que ela tem todas as suas coisas ali dentro. Então, eles que parem com isso. As câmeras estão lá filmando. Se alguém botar alguma coisa dentro da bolsa, eles vão ver. Para que colocar o vigia ali, constrangendo as pessoas? Não pode fazer isso. É constrangimento ilegal. Crime previsto no Código Penal no artigo 146. e de ação penal pública e incondicionada. Então, ou vá na polícia ou no Ministério Público, que é o dono da ação penal, é o que propõe a denúncia, e reclame que esse supermercado vai se incomodar. Não pode fazer isso, não. Ele está praticando um crime previsto no Código Penal, está a telespectadora anônima. Beleza de pergunta para orientar o nosso povo. Que não pode ser constrangido, não. 99% do nosso povo é honesto. Esse supermercado está entendendo que 99% é desonesto. Não pode. Não pode. Está errado. Tá? Que coisa impressionante. Uma senhora tem que fazer as compras no supermercado, vai fazer o rancho, tem uma pessoa atrás cuidando dela. Pô, mas isso aí não existe, né, professor? Nem aqui, nem lá, nem no interior de São Gabriel. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Aliás, eu te contei já, né, que eu entrei no supermercado, disparou aquele alarme que eu estava com o medicamento que eu tinha acabado de comprar na farmácia. Aí eu voltei e falei com o vigilante, por que que buzinou o senhor tem alguma coisa? Tem o medicamento que eu comprei na farmácia. O senhor enrola aí no saco plástico, passou de novo a buzinou. Aí eu disse, ah, é, olha, o farmacêutico me disse que saiu um código, vai buzinar. Ah, então, quando o senhor sair, vai buzinar. Eu disse, pois eu vou lhe dizer uma coisa, se quando eu sair com as minhas compras buzinar e eu for constrangido, eu vou chamar a polícia. Aí eu acho que ele falou com o gerente, eles ficaram me cuidando, né, e aí quando eu fui no caixa, o gerente veio falar comigo, você vai sair por lá onde? Pela porta. Ah, sim, qual é a porta? Aquela ali. Aí liberaram lá e não buzinou nada. Mas o que é isso, Machado? O que é isso? Constranger as pessoas? Não. Eu ia chamar a polícia, sim? Ah, ia. Isso é constrangimento, né, ilegal. Tá? Não pode fazer isso. Isso aí é pior que os homens de vermelho, né, professor? Mas, pelo amor. Lembra do tempo dos homens de vermelho? Mas, claro. Mas, claro que eu me lembro, antes do Código de Defesa do Consumidor, andava com umas lambretas, te lembra, escrito na lateral, ali, em amarelo, uma lambreta vermelha, escrito em amarelo, cobrador de caloteiros. Mas, o que é isso? Não, eu vou te dizer, ó. Dá pra escrever um livro, Machado Filho. O que já aconteceu no nosso país, amarelo? Com o brador de caloteiros, quando aquela lambretinha entrava numa rua, agonizada, jogando bola, parava todo mundo, vão ver quem é o caloteiro da rua? Aí, quando o cara toca a campainha, agonizada, é caloteiro, caloteiro. Mas, o que é isso? Mas, o que é isso? É o robô, é verdadeiro. Se a fazer isso pelas próprias mãos, não pode, não. E o nosso código não permite isso. Professor Bonato, hoje o nosso programa é um pouquinho mais curto, porque nós estamos no horário político, já estamos quase terminando. E, porque dia 15 tem a eleição. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, deixar um abraço muito caloroso, muito grande e respeitoso para a professora Dalva. E lembrá-lo que o senhor sempre volte aqui, a hora que quiser. Esse programa aqui é seu. O senhor é um dos fundadores. É uma honra sempre estar na nossa TVE, TV Pública dos Gaúchos, que presta um serviço inestimável, Machado Pires, e estar ao lado de você, que é o nosso jornalista padrão. É um grande orgulho, uma grande honra para mim. Sempre que me convidarem, estarei junto com vocês, com essa técnica maravilhosa aí da TVE, a qual eu sempre deixo os meus parabéns por todo esse aparato que vocês colocam à disposição do telespectador. Muito obrigado, Machado. Lembrando que o professor Banati é muito meu amigo, por isso que ele me faz elogios todos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e amanhã, às seis horas da tarde, estarei de volta aqui, vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá! Música